Pegou uma mensagem dela no meu celular Disse que tá com saudade e que vai brotar Pode vir amor que eu vou te esperar Hoje é dia de queimar um fino vendo tu sentar Desce xerequinha Sobe xerequinha Então vai novinha É bola na pica Desce xerequinha Sobe xerequinha Então vai novinha É bola na pica Desce xerequinha Sobe xerequinha Então vai novinha É bola na pica Desce xerequinha Sobe xerequinha Então vai novinha Rebola na pica Se xerequinha, sobe xerequinha Então vai novinha, rebola na pica Rebola, 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 rebola princesinha Aquecendo a bucetinha, vai rebola princesinha É quem diz que tu nessa ganja Rebola princesinha, aquecendo a bucetinha Vai rebola princesinha, é quem diz que tu nessa ganja Eu fui de quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje eu fando com o revoltado Eu fui de quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje eu fando com o revoltado Eu fui de quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje eu fando com o revoltado Eu fui de quatro, joguei o rabo, sentei no caralho Hoje eu fundo cor, hoje eu vou... Hoje eu fundo cor, hoje eu vou...